Oi, Sôsô! Mais um dia de banho, Sôsô! Que soninho é esse? Ó, já tá tudo preparado o banho dela aqui. Cada dia a gente dá num lugar. Hein, Sôsô? Cadê o banho, Sophie? Sô sozinha. Você quer tomar banho, amor? Vamos tomar banho, então. Vamos tomar banho. Ai, que banho magotoso com a vovó, Jesus! Obrigada, Papai do Céu! Olha só! Que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Que banho mais gostoso! Muito bom esse banho! Ela ama tomar banho! Que gostoso, né, Sôsô? Olha, eu amo tomar um banho! Eu amo! Eu amo! Xê! Que delícia! Que delícia! Bem grandão, Sôsô! A boquinha! Isso, amor! Isso! Isso mesmo! Isso! Eu amo passar batom! Riqueza! Dá tchau com a mãozinha, Sôsô! Cadê? Isso! Muito bem! A Ana Laura foi embora! Tchau! Fala tchau pra Ana Laura! Tchau! Isso! Olha lá! Isso! Tchau! E o pezinho? Cadê o pezinho da Sôsô? Cadê a perninha da Sôsô, né, Sôsô? A perninha da Sôsô? Isso! Muito bem! Que forte que você tá, não! Que coisa mais linda! Faz carinho no unicórnio, Sofie! Faz! Faz carinho nele! Faz, Sofie! Isso, meu amor! Você consegue! Faz carinho nele! E a piscadinha? Dá uma piscadinha pra mamãe! Dá uma piscadinha! Bem forte! Dá uma piscadinha forte pra mamãe! Cadê a piscadinha? Ah! Acho que ela quer falar! Você quer falar, meu amor? Te amo! Olha só, pessoal! A Sôsô colocou a órtese! Olha só que linda! Fez as órtese dos dois pezinhos! Olha só que belezinha! E ela tá aqui, ó! Quase dormindo! E aí, Sôsô? Ah! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gravando mais um vídeo aqui pra vocês hoje da minha rotina! Espero que vocês gostem muito! Muito obrigado por todos os comentários dos outros vídeos, dos vídeos anteriores! Obrigado mesmo, gente! De todo o meu coração! Hoje é mais um dia de rotina por aqui! Tô fervendo água pra esterilizar os frascos e as seringas, né? Da dieta e dos medicamentos da Sofia! Vou mostrar pra vocês! A minha mãe já lavou aqui a janela do lado de fora da cozinha! Já lavou algumas roupas! Vou mostrar pra vocês como que tá ali fora também! E eu tô lavando louça enquanto eu espero ferver água pra poder fazer a esterilização, né? Dos frascos! Mas é isso, gente! Tem bastante perguntinhas também pra eu responder nesse vídeo hoje pra vocês! vocês estão com bastante dúvidas, perguntando bastante do meu marido! Aí eu vou respondendo vocês conforme eu vou gravando, tá bom? Vou lavar o banheiro também hoje! A minha mãe já tá lá na frente lavando a outra parte do quintal! A Maria Clara tá lá com a Sofia no quarto! Vou mostrar elas pra vocês também, tá bom? Mas é assim, né, gente? É vivendo um dia de cada vez! Ontem eu tava meio borocochô, não consegui gravar! Eu e minha mãe, as duas, estavam! Aí eu fiquei alguns dias devendo vídeo pra vocês aqui, né? Eu falei que eu ia postar todos os dias! Mas é assim mesmo, né, gente? Vai ter dias que a gente não vai tá legal e eu não vou conseguir gravar pra vocês, mesmo que for pouquinho! Mas eu tô me esforçando o máximo, gente! Confesso pra vocês que eu tô me esforçando muito pra gravar aqui, pra me animar, né? Porque eu gravando, eu me distraio, né? É muito bom! Então eu tô fazendo o máximo que eu posso! Mas os dias que eu tô mais triste, né? Pode ser que não haverá vídeo aqui no canal! Vou mostrar pra vocês também, gente, uma doação que a gente recebeu de uma banhita! Acho que é assim que fala pra Sofia, pra gente dar banho nela no banheiro! Ela tá amando! Vou ver se eu consigo colocar um pedacinho aqui do banho que a gente deu nela lá dentro do banheiro, nessa banhita! A gente também vai receber uma doação de uma cadeira! Tomara Deus que sirva pra ela, né? Que dê a altura dela, que dê certo! Mas a gente também vai receber! E aí eu quero agradecer, sabe? Todo mundo, gente! Todo mundo mesmo! Todas vocês aqui do canal! A minha cidade inteira que tava num único só propósito, né? Orando pela vida da Sofia! Pessoas maravilhosas! Deus colocou pessoas incríveis na minha vida pra poder me ajudar, né? Que nem essa banheira! Ela é muito caro! Uma cadeira de rodas é muito caro! Então eu sou muito grata, gente! Por tudo isso, sabe? A gente vê, né? Deus nos detalhes! Como sempre, gente! Eu falei pra vocês que eu quero gravar um vídeo contando pra vocês os milagres que eu vivi lá no hospital, né? E sim, gente! Deus preparou o melhor lugar pra gente ficar uma casa de repouso quando a minha mãe foi pra lá, né? Então eu ficava revezando com ela! Foi até onde eu gravei o vídeo pra vocês, né? O primeiro vídeo foi lá! Então Deus tem preparado Deus tem preparado pessoas pra me ajudar mesmo, gente! Que só gratidão a Deus! E essa cadeira de rodas vai nos ajudar muito pra gente poder ir pra fisioterapia pra fono pra gente ir pra igreja A gente já foi pra igreja, gente! Na primeira semana que nós chegamos coloquei ela no carrinho O meu primo, né? E a minha prima Eles emprestaram o carrinho de bebê deles, né? Do Samuelzinho Conseguimos colocar ela lá no carrinho E fomos pra igreja, gente! Pra honra e glória do Senhor! Pra agradecer, né? O milagre! E Deus falou muito naquele dia, sabe? Então... É incrível! Sabe o que... Às vezes a gente passa, né? Pelo vale da sombra da morte A gente passa pelo fogo A gente passa pelo mar agitado Mas quando Deus tá com a gente Quando a gente confia plenamente nele As coisas acontecem, né? Ele faz brotar da terra Da onde a gente acha que não tem Da onde a gente acha que não vai dar E ele faz e faz acontecer E a gente consegue Ele nos sustenta Ele nos sustenta de uma forma Que é incrível Mas a gente tem que acreditar E a gente tem que ter fé Porque a fé é a base de tudo, né, gente? Se a gente não tiver fé A gente não alcança nada Mas tendo fé A gente alcança tudo A água já ferveu Já subiu esse negócio, viu, gente? Aí eu vou lavando Eu vou colocando aqui, ó Tanto os frascos Quanto as seringas Porque, gente, eu reutilizo Porque a gente não ganha muito, né? Que, por exemplo, a Sofia Toma seis dietas por dia Mais ou menos E aí, imagina Toda hora que eu der dieta pra ela Eu descartar O certo seria Mas O posto de saúde não me dá O total, né, de frascos Que eu precisava usar no dia E também é caro pra eu estar comprando As seringas, mesma coisa Eles dão uma quantia E aí A gente se vira, entendeu? Então eu esterilizo tudo Deixo tudo sequinho Coloco num saquinho Pra levar lá no quarto Pra eu usar Então é assim que eu vou fazendo Os frascos Que ficam com gordura Que eu não consigo limpar Aí eu jogo fora Mas os que ficam bons assim, ó Que eu consigo lavar E fica bonitinho Aí eu fervo Jogo água quente Deixo de molho Entendeu? E as seringas A mesma coisa Só quando tá perdendo mesmo A cor ali, né Da medida Daí eu acabo Jogando fora também Aí aqui eu tirei um franguinho Aqui tem mais seringas Pra lavar e esterilizar Aqui tem uma loucinha Que eu já tô lavando E lá fora, gente Olha lá Minha mãe já lavou algumas roupas Olha só meu quintal, gente O jeito que tá Ficou preto de novo Preciso pegar a VAP Pra lavar de novo Tirar esse limbo aí Porque choveu Ficou muito tempo, né Parado E aí o chão, ó Ficou nesse nojo de novo Mas Qualquer hora eu gravo um vídeo aí Mostrando pra vocês, tá bom? O céu tá meio nublado Tá construindo uma casa aqui nos fundos Aqui a casa aqui do lado É a casa da minha mãe E é isso, gente Bora terminar aqui De lavar essa louça Minha garrafinha aqui de café E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E aí É a casa da minha mãe E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Prontinho, gente. Ficou pronto o almoço. Franguinho, pepino. Um arrozinho. E feijãozinho. Vai ser esse nosso almoço de hoje. We were such a constellation, right? No, you do great. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders, telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the rain drops falling. Já finalizamos por aqui, lindonas. Já tá finalizado. Já tem outras roupinhas lá no varal. Por aqui também já tá tudo ajeitadinho. Graças a Deus. A sala também já tá em ordem. Ó, tudo arrumadinho por aqui. Graças a Deus. Olha só a banheira, lindonas. O jeito que é. Ela tem um suporte, ó. Aí, aqui fica bem melhor do que na outra banheira dela. Porque aqui ela fica meio encurvadinha, né? Sentada. Com as perninhas pra fora. As costinhas arrumadinhas. Aí a gente vai dar banho nela agora. Lavar o cabelo. Aí dá pra tomar banho no chuveirinho. É bem melhor. Porque daí dá pra tomar banho aqui no banheiro, né? E antes ela tava tomando banho lá no quarto. Aí agora ficou bem melhor. Bem mais prático pra dar o banho nela aqui. E ela tá super gostando, gente. Pensa que delícia que é pra ela. Conta com as meninas no canal se você tá gostando de tomar banho. Isso, tá tampando o peitinho. Conta, eu tô amando o pessoal essa banheira. É muito gostosa. É. Eu tomo um banho bem gostoso nela. Fala, foi a tia Ju que me deu. É. Tá gostoso? Tá, vida? Oh, meu Deus. Olha a carinha dela. Ela tá amando. Amando. Dá um sorriso, então. Dá. Amor, dá um sorriso. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha só, meninas. Que bênção de Deus. Olha só o meu carrinho novo. Ela ficou toda feliz lá no quarto. A hora que colocou ela. E a gente brincando com ela. Né, Sophie? Já está com as órteses no pé. Olha só. Com as duas, né, Sossô? É, coisa linda da mamãe. Fala, vai me ajudar muito essa cadeira. É, fala. A gente quer agradecer a tia Bel, né? É, é muito linda. Somente gratidão a Deus por tudo, né? E pela Bel também, que doou a cadeira pra Sofia, gente. Foi uma doação. E a Sossô está feliz da vida. E nós mais ainda, né? Porque vai trazer qualidade de vida pra ela, né? Ela vai poder vir pra cozinha, pra sala. Não vai precisar ficar deitada na cama, né, Sossô? Vai poder ir tomar sol na rua, né? Na calçada, né, Sossô? Vai poder ir pra físio. Tudo quanto é lugar, né, Sossô? E deu certinho, gente. Olha, coisa mais linda. Deu certinho, graças a Deus. Lindonas, vim aqui finalizar o vídeo com vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado muito de acompanhar essa rotina. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Eu prometi pra vocês que eu ia postar vídeo todos os dias. Mas por conta da rotina, né, gente? Que mudou totalmente. Tá uma correria. A Sofia tá fazendo fisioterapia todos os dias. Tá fazendo fono duas vezes na semana. Então, assim, tá bem corrido. E tem também, né, gente? A parte do psicológico, né? Que tem dias que não tá muito bem. E aí eu acabo não conseguindo gravar. Bom, mas vamos lá. Vocês estavam perguntando, né, do meu esposo, se a gente largou, se a gente tá separado, se a gente tá junto. Sim, gente, a gente está junto. Lembra que eu postei pra vocês que a gente ia se mudar pro Paraná? Pois é. Nós não imaginávamos, né, que ia acontecer tudo isso, né? Que a Sossô ia passar por tudo isso. Ele já estava trabalhando lá. Ele já estava residindo lá, né, Lindonas? Então, não tinha como ele voltar embora, a não ser que a gente decidisse isso, né? De ele largar tudo lá e voltar pra cá sem emprego e a gente viver aqui. Mas não foi essa decisão que nós tomamos. Nós decidimos ficar longe. Mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado pra mim, a gente decidiu dele ficar lá. E assim que a gente puder, a gente vai embora também, né? Então, a Sofia vai passar por outra cirurgia. Então, assim, a gente precisa aguardar isso, né? Vai, se Deus quiser, daqui três meses. Então, a gente precisa passar por todo esse processo. E se Deus quiser, né, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, em nome de Jesus. Aí sim, a nossa família vai ficar unida novamente, do jeito que sempre foi. Eu estou aguentando a barra desse lado aqui. Ele tá aguentando a barra do lado de lá. Então, é isso, tá, gente? A minha mãe tá me ajudando bastante. Ela fica mais na parte da casa. Eu fico mais na parte da Sofia, né? Com os cuidados, né? Com dieta, medicações. Ela precisa estar mudando de posições várias vezes ao dia. Precisa estar trocando, dando banho. Eu tô até aqui, ó, segurando a mãozinha dela, gente. Porque ela não para agora com a mãozinha direita. E ela tá tentando tirar a sonda. Então, tá uma loucura. E o meu marido, né, do lado de lá, também, né? Se esforçando bastante pra conseguir trabalhar, né? Ter um desempenho bom lá no trabalho dele. Pra, se Deus quiser, futuramente a gente estar indo embora pra lá. E a gente viver feliz novamente, né? Nossa família. Fiquei chateada, né? Com alguns comentários. Que algumas pessoas estão achando que ele me abandonou. Mas não, gente. Não me abandonou. Fiquem tranquilas. Foi uma decisão nossa mesmo, tá? De ele ficar lá por enquanto. E se uma hora eu ver que não dá, ele também, né? Se sentir que não dá pra ficar. Se ele quiser voltar, ele volta. E se a gente decidir, né? De ficar desse jeito, a gente vai ficar. Se Deus quiser, Deus vai dar forças, né? Mas é tudo no tempo de Deus. E foi Deus que permitiu. Foi Deus que abriu as portas. Então, tudo há um propósito, né? Há um... Como que fala? Há um propósito... É... Para todas as coisas embaixo do céu, né? Então, a gente acredita muito nisso. Que Deus que quis assim e vai ser assim. Deixa eu comentar com vocês rapidinho aqui. Eu estou fazendo uma ação, tá, gente? Uma rifa. De 10 centavos o bilhete. Gente, todas vocês que quiserem participar, tem premiação. Vou contar agora pra vocês essa premiação, tá? O primeiro ganhador dessa rifa, né? Ganhadora ou ganhadora, vai ser mil reais, tá, gente? E já foram três ganhadores. Lá no meu Instagram eu estou fazendo essa rifa. Mas eu achei legal compartilhar aqui com vocês também. Para todas vocês que quiserem participar. Então, é 10 centavos o bilhete, tá bom? O primeiro ganhador vai levar mil reais, tá bom? Eu vou fazer esse sorteio na quarta-feira. É assim que sai o resultado da Loteria Federal. É mil reais pro primeiro ganhador. E tem cinco bilhetes de cem reais cada, tá? Eu vou deixar a numeração. Tudo na descrição aqui do vídeo. Se você quiser participar também, entra aqui pelo link. Adquira seus bilhetes, tá bom? E participe aí. Já foram três ganhadoras, gente. Três ganhadoras mulheres. Que levou mil reais. E foram, assim, pessoas que estavam precisando realmente desse dinheiro. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito grata. Dessa forma, eu estou ajudando vocês. E vocês também me ajudando, né? Para que eu consiga continuar trabalhando, né? Em casa, cuidando da Sofia, da Maria Clara. E fazendo essa ação, eu também consigo ajudar muito vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se Deus quiser, logo, logo. Vou conseguir postar vídeo todos os dias. Em nome de Jesus, gente. Estou torcendo por isso. Tá bom? Fiquem com Deus. Deixe muito comentário aqui embaixo também pra mim. Que eu vou amar ler o seu comentário. E desculpa, tá, gente? Pela ausência. Não é fácil, gente, enfrentar uma reabilitação e um luto ao mesmo tempo. Tudo de uma vez. Mas Deus está comigo. Deus está com você aí do outro lado. Independente do que você está vivendo agora. Acredite. Confie. Tenha fé, gente. A fé move montanhas. A fé é tudo que a gente precisa. É ter fé. Confiar no nosso Deus. Que lá de cima, Ele está cuidando de nós. E tudo já deu tudo certo, né? Em nome de Jesus. Então, um super beijo. Fiquem com Deus. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Vou mostrar a Sofia pra vocês. Fala tchau. Tchau, pessoal.